Com a inclusão das forças de segurança na fila da vacinação no estado, o coronel também comentou como anda a imunização desses profissionais, que já teve início no interior do Piauí e deve começar em Teresina nesta terça-feira. A vacinação dos policiais é um apelo nosso de alguns dias, e até é uma coisa muito justa, agradecer que as pessoas têm se empenhado nessa missão, porque os policiais precisam ser vacinados. Acho que a categoria mais afetada no tocante é a contaminação, a positivação da Covid, exatamente a PM. A PM tem realmente sofrido muito, já são mais de 1.300 policiais que foram realmente diagnosticados, confirmados, positivados com a Covid. Já tem aí, a beira, uns 40 óbitos interativos e inativos. Nós temos hoje com 29 em tratamento, tem 7 internados só aqui no Hospital da Polícia Militar. Então, são números realmente que nos preocupam todo dia, não podemos recuar, tem que continuar trabalhando sempre, tá certo? E a vacina, no título, a vacina chega em boa hora, né? Então, essa vacina que chega essa semana, que começa a semana, aliás, começou hoje em algumas cidades já, já recebi aqui imagens, recebi relatórios de cidades que estão vacinando, como, por exemplo, fronteiras no Piauí já estão vacinando, picos, abriu hoje de manhã a vacina, enfim, Amarante também, hoje à tarde já começa, São Raimundo Nonato, Francisco Ares, aqui na região de Floriana, já está vacinando. Então, várias cidades já estão vacinando seus policiais, Jaicóis também já está vacinando, várias cidades já estão vacinando as suas tropas, né, seus policiais. Então, a tendência é que ao longo desta semana, até sexta-feira, a gente vacine todos aqueles policiais que estão na linha de frente, que estão realmente ali em apoio à vigilância sanitária do estado e do município, sejam todos vacinados, porque é muito justo que eles recebam essa vacina, que estão apoiando exatamente esses agentes que fazem isso. Aqui na capital, há uma expectativa de iniciar essa vacinação amanhã, na terça-feira, porque aqui na capital, diferentemente do interior, onde só há a PM, a maioria desses municípios só tem basicamente a PM ou a civil, né? A maior parte, de fato, é a PM que está lá, então, foi uma logística mais fácil de ser feita. Aqui na capital, como nós temos várias forças policiais, tem a PM, tem a civil, tem o bombeiro, tem a PRF, tem a polícia penal, então, são várias forças que tem aqui dentro, o município está se organizando pela quantidade de idosos que tem aqui em Teresina para poder organizar essa vacinação a partir de amanhã a esses agentes de segurança aqui do estado. Então, estamos aqui tranquilos, mas o fato é que essa semana nós teremos a condição de termos essa tropa nossa, que está realmente na linha de frente, junto com a vigilância sanitária do estado do município, também vacinada.